Olá turminha, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Wenderson e vou estudar com vocês hoje a parte do arredondamento de números, certo? Então vamos lá comigo e dar início da nossa aula. Pessoal, na matemática nem todos os números são exatos, certo? Mas existem maneiras que a gente pode arredondar esses números para o valor mais próximo possível, tá certo? Então aqui, ó, existem muitas situações cotidianas que envolvem valores que podem ser facilitadas usando-se o arredondamento. Por que isso, pessoal? Porque isso facilita, né, e simplifica nosso estimativo da quantidade. A gente trouxe aqui alguns exemplos sobre arredondamento com dezena e com centena, ou seja, números que significam dezena e números que significam centena. Por exemplo, vamos lá, arredondando números com dezena. O 19 a gente pode arredondar para 20, às vezes, o 27 para 30, o 33 para 30, o 42 para 40 e assim por diante. Observem que quanto mais próximo o número está na próxima dezena, a gente arredondou para ela. Por exemplo, se eu tenho aqui, ó, 11, 12, 13, 14, 15, tá? Levando em consideração que arredondado para a gente serão os números 10, 15 e 20, tá? Nesse intervalo aqui, ó, depois de 15, 16, 17, 18, 19 e 20, certo? Levando em consideração, pessoal, vou colocar separado aqui, ó. Levando em consideração que arredondado arredondamento para a gente, são números que terminam ou em 0 ou em 5, a gente vai ter como arredondados aqui 10, 15 e 20, né? É isso? Beleza. Então, observa aqui comigo, ó, se eu tenho 11, 12, 13, 11 e 12, eu vou arredondar para 10, tá? 13 e 14 eu arredondo para 15. Por quê? Por quê, pessoal? Observa só. 11 e 12 estão mais próximos de quem? Do 10 e do 15, estão mais próximos do 10. Já o 13 e o 14 são mais próximos do 15. Da mesma forma aqui, ó, 16 e 17 são mais próximos do 15 ou do 20? São mais próximos do 15, né? Então, 16 e 17, sempre que for para arredondar eles, eu vou arredondar sempre para o 15, tá? Já o 18 e o 19, eles estão mais próximos do 20, então vamos arredondar para o 20, tá? Para ficar mais claro, pode ser que não tenha ficado mais claro, eu vou dar mais um exemplo, certo? Vamos aqui, ó, pregando aqui as dezenhas. 20, 20, 20, 20, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29 e 30, certo? Levando em consideração que arredondados para a gente são os números que terminam ou em 0 ou em 5, eu vou ter aqui como arredondamento o 20, termino em 0, o 25 e o 30, certo? Vou colocar ao lado aqui quais são os números que eu arredondaria, ou para o 20, ou para o 25, ou para o 30. O 21, pessoal, o 21 está mais próximo do 20, do 25 ou do 30? Está mais próximo do 20, né? Então, o 21 eu arredondaria para 20. O 22 está mais próximo do 20, do 25 ou do 30? Do 20 também, né? Então, o 22 faz parte do 20, beleza? O 23, ele está mais próximo do 20, ou do 25 ou do 30? O 23 está mais próximo do 25, né? Então, o 23 faz parte desse arredondamento aqui. O 24, da mesma forma, é do 25. O 26 também é mais próximo do 25. O 27 também. Já o 28 e 29, opa, coloquei errado aqui. 26 e 27 são também do 25, tá? 26 e 27 também são do 25. Já o 28 e 29 são mais próximos do 30, beleza? Então, sempre assim, ó. O número que termina em 1 e termina em 2 sempre fica próximo do 20. O que termina em 3, 4 sempre fica próximo do 5. E o que termina em 3, 4, 6, 7 sempre fica próximo do 5. Já os que termina em 8 e 9 sempre vai ficar próximo da próxima dezena, beleza? Da mesma forma acontece com as centenas, pessoal. Vamos aqui fazer exemplo com centenas. Mas é a mesma ideia, tá? Vamos arredondar. Da mesma forma, vamos lá. Então, eu tenho aqui as dezenas. Como tem aqui o exemplo. Por que que o 230 arredondou para 200? É o 390 ali. A gente tem o exemplo 390 para 400, certo? Então, quais são as centenas que eu tenho entre 300 e 400? Vamos lá. Eu tenho 300, eu tenho 310, 320, 330, 340, 350, 60, 70, 380, 390 e tenho 400, certo? Eu peguei aí 10 centenas, tá? Que tem entre 300 e 400. Vamos lá. Quais são os valores mais arredondados para mim, pessoal? É o 300, o 350, que é o termo do meio, né? E o 400. Beleza? Vamos lá. O 310, ele está mais próximo do 300 ou do 350? Lembra lá. Quando tem o número 1, fica próximo da primeira dezena, né? Então, vai ficar perto do 300. Quando tem o número 2, da mesma forma, 320. Já o 3, o 4, o 6 e o 7, fica próximo de quem? Eu tenho o 5, né? Então, vai ficar 330 aqui, 340 também aqui, assim como o 360 e o 370. Já quando tem o 8 e 9, fica próximo de quem? Do número posterior, né? Do maior número. Então, vai ficar aqui, ó. 380 e 390, sempre arredondados para o 400. Beleza? A ideia é basicamente essa. Pronto, pessoal. E aqui, agora, ó. Também temos o arredondamento para uma centena, certo? Então, comparando aqui, ó. 1.321 para qual número vai ser mais pronto? Então, observando aqui a centena. Eu tenho o 3 como centena, né? Está mais perto de ir para a centena de número 4 ou para continuar na centena de número 3? Olha só. Quem vem depois é o 2. O 2 está mais próximo do 3 ou mais próximo do final? Lá o 9. Está mais próximo do início, né? Então, continua no 3. Aqui, da mesma forma, eu tenho 1.465. Tem como centena o número 4, né? Aí, vamos lá. Está mais próximo de ir para o 500 ou de se manter no 400, na centena 400? 65 já está acima do meio, né? Se já está acima do meio, está mais próximo da próxima centena, que no caso é o 5. Então, unidade 500. Aqui eu tenho 2.568. Então, na centena 5, né? Então, está no 500. O 68 está mais próximo de chegar na próxima centena, que é o 600, ou de continuar na mesma centena? Está mais próximo do 600 porque já está acima da metade, né? Aqui, 1.935. A centena agora é o 9. O número 35 está mais próximo do 900 ou mais próximo do 1.000? Está mais próximo de continuar no 900. Por isso, continuou aqui a centena 900. E aqui eu tenho 2.126. A centena é o 100, né? E eu tenho o 26. O 26 está mais próximo de se manter no 100 ou de chegar até o 200? Está mais próximo de se manter no 100 até porque é menor do que a metade, não é isso? Beleza. Arredondamento agora para a dezena mais próximo. Então, vamos observar a dezena. 1.321. A minha dezena aqui é quem? É o 2, ou seja, é o 20, né? Esse 21 está mais próximo de se tornar, de continuar 20 como dezena ou de ir para 30 como dezena? O 21, obviamente, está mais próximo do 20, né? Beleza. Agora eu tenho aqui 1.465. Como dezena, eu tenho o número 6, ou seja, a dezena é 60. 60 e 5. O 5 está mais próximo do 60 ou do 70? Sempre quando acontece isso, pessoal, quando fica no 5, fica ao seu critério. Ou arredondar para a dezena que estava, a menor que é o 6, ou ir para a maior que no caso é o 70, tá? Nesse exemplo ficou 70, mas se ficar a 60 também ficaria da mesma forma, tá certo? 2.126. Quem é a dezena aqui é o 2, certo? Depois de 2, vem o 6. Então, 26. Fica mais próximo chegar no 30 ou voltar para o 20? Mais próximo chegar no 30, né? Então, por esse motivo, ficou o 30 como dezena. 1935. A minha dezena é o 3, ou seja, 30. Depois de 30, 5. Então, 35. O 35, ele fica mais próximo de retornar para o 30 ou de chegar ao 40. Então, isso aí fica a mesma distância, né, pessoal? Se for chegar em uma prova, você pode explicar dessa maneira. Como está meio termo, ou você pode manter o meio termo, ou seja, o 35, ou pode ser o 30 ou o 40. Por quê? Porque a distância entre um e outro é a mesma, beleza? Aqui eu tenho 2.568. A dezena agora é o 6, ou seja, 60. 60 com o 8 fica 68. O 68 fica mais próximo da dezena 7, ou seja, 70, ou de retornar para a dezena 6, ou seja, ficar 60 novamente. 68, obviamente, né, a gente observa que é mais próximo da dezena 7, ou seja, 70. Por esse motivo aqui, predominou a dezena de número 7, beleza? Considere agora as seguintes situações. As vendas de uma loja durante 5 dias de uma semana foram as seguintes. Na segunda-feira, vendeu 1.321. Na terça-feira, 1.455. Na quarta-feira, 2.126. Na quinta-feira, 1.935. E na sexta-feira, 2.568. A pergunta é, qual foi o valor das vendas da loja durante esses 5 dias? Então, aqui, ó, a gente vai ter que somar, né? Para somar, a gente pode arredondar para ficar mais fácil, né? Já que o nosso conteúdo aqui é arredondamento, vamos arredondar para ficar uma continha mais fácil de ser elaborado, beleza? Vamos lá. Contar as informações, calcule o valor aproximado de vendas da loja e compare com o valor exato que eles andam. Arredondamento para a centena mais próxima, arredondamento para a dezena mais próxima e o valor exato. Esse aqui é o valor exato, tá? Aqui não é arredondando, pode observar. Vou até colocar aqui no quadro para a gente fazer junto. Vamos lá. Observando aqui a tabelinha, acho que tem na segunda-feira. 1.321, depois 1.455, 2.126, opa, 126, 1.935 e tem também 2.568, certo? Somando tudo isso aqui, pessoal, ó, observa só o que já foi até feito aqui a continha, ó. São os mesmos valores, ó. 1.321, 1.465, opa, deixa eu ver aqui. 1.465, 2.126, 1.965 e 2.568, certo? Somando aí deu 9.000, total 9.415, beleza? Então grava aí esse valor aí. Aí aqui se a gente fosse arredondar para a centena mais próxima. Por exemplo, 1.321, qual é a centena? É o 3, né? Vamos lá. O 321 está mais próximo de chegar no 400 ou de se manter no 300? Se manter no 300, então vai ficar 1.300, beleza? 1.465, a centena é quem? É o 4, ou seja, 400. O 465, ele está mais próximo do 500 ou voltar para o 400? Mais próximo do 500, certo? Então aqui, ó, vai ficar 1.500, beleza? O 2.126, qual é a centena? É o 100. Então, o 126 está mais próximo de chegar na centena 2, que no caso é o 200, ou permanecer na 100? Está mais próximo de permanecer na 100, né? Então aqui está 2.100. 1.935, a centena é o 9. Aí o 935, ele está mais próximo de chegar no 1.000 ou de permanecer a 900? Mais próximo de permanecer a 900, né? Então ficou 1.900. E por último, 2.568. Quem é a centena? É o 5, ou seja, 500. O 568 está mais próximo de chegar no 600 ou de permanecer em 500? Está mais próximo dos 600, né? Então faz isso aí, depois soma e você vai observar a diferença, beleza? Agora vamos arredondar para a dezena mais próxima. A dezena aqui é o 2, ou seja, 21. O 21 está mais próximo de chegar no 30 ou de permanecer no 20? Permanecer no 20, está aqui. A dezena agora é o 6, ou seja, 65 está mais próximo de chegar no 70 ou de voltar para o 60? Como eu falei para vocês, é relativo. Pode colocar 60, como tem aqui, ou pode ir para 70, como foi nos exemplos anteriores, que foi para a dezena maior. O 2.126. Uma dica importante. Quando tiver no 5, para não ficar dúvida nenhuma, pode utilizar o 5, porque o 0, o que termina em 0 e 5 já é arredondado, beleza? 2.126. A dezena aqui é o 2, certo? O 2. 2 com 6 torna 26. O 26 está mais próximo de chegar no 30 ou de permanecer no 20? Está mais próximo de chegar no 30, né? Então por isso ficou 2.130. O 1.935. A dezena agora é o 3. 3 com 5 fica 35, né? Da mesma forma, ó. Observa só. Como eu falei para você, quando é o 5, pode permanecer o 5 tranquilamente. Para não ter esse tipo de dúvida. Por quê? Porque aqui, ó, observa que é o 5, né? 65, ele considerou a menor dezena, foi para 60. Já que é 35, considerou a maior, foi para 40. Então quando for o 5, utiliza o próprio 5 para não ter dúvida, beleza? 2.568. A dezena é o 6. 68 está mais próximo do 70 ou do 60? Aqui não tem dúvida que é o 70, né? Então faz essas aproximações aí, esses arredondamentos e faça os cálculos de vocês, beleza? Então aqui foi a nossa aula introdutória sobre esse conteúdo. Espero que tenham compreendido. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.